E aí molecada, vou ensinar a vocês como que arrumar a TV aí ó, canal codificado, não ia de nenhum jeito, nenhum jeitinho, fiz toda a atualização certinho, tô gravando pelo celular e vai dar mais ou menos vocês dão uma olhada aí ó, ó o controle tá aqui, é DualSat, Prod, H-Dynamo. Mas provavelmente deve dar certo nas outras, você faz de tudo, atualização, atualiza tudo e mesmo assim não vai, aí você faz o seguinte, comigo deu certo, tomara que dê com vocês, depois de ter feito a atualização, tudo certinho, vocês segurem o zero, segurou o botão zero, apareceu a senha, coloca tudo zero, Vem em IKS, ativa e dá ok. Olha a mágica, só um momento, espera, que vai voltar. Vai começar a pegar, demora um pouquinho, mas volta certinho. Espera um momento aí rapaziada, que mesmo assim vai voltar. Demora um pouquinho, também pensei que não tinha funcionado, mas funciona, olha lá, voltou. É isso aí rapaziada, depois de ter feito a atualização, faz esse aí, esse processo aí, desativar o SKS, acho que é SKS, ativar o IKS, que vai dar certinho, é nóis. Obrigado.